E por falar em mulher, o número de abertura de empresas femininas mais que dobrou entre janeiro e fevereiro de 2024 em Goiás. Só de olhar para Manuela e para Adriana, você já percebe o bom gosto que mãe e filha carregam em cada detalhe das joias que elas usam. Pois é, a mulherada também percebeu. E foi assim que elas começaram a empresa. Eu sou um pouco extravagante, eu gosto muito de lença, eu gosto muito de uma semi-joia que apareça e faça diferença. E aí eu conversando com a Manuela, apesar de a gente ser muito atarefada com outros trabalhos, falei, mano, vamos arrumar, vamos ver uma coisa que a gente pode trabalhar junto, que a gente possa trabalhar juntos. E, sei lá, oferecer para as mulheres alguma coisa para elas se embelezarem mais. Ambas decidiram usar os conhecimentos que tem, a Manuela como publicitária e a Adriana como artista plástica. Elas entraram no ramo das semi-joias e têm colhido bons resultados. Todo começo é sempre difícil, né? Porque a gente está conhecendo um mundo novo, onde a gente tem a questão do nosso trabalho ser um trabalho bom, que de fato vai oferecer uma qualidade boa, né? E também tem a parte dos clientes, né? Que a gente tem esse respaldo. Graças a Deus, está sendo algo muito legal, elas estão respondendo bem. E não é só elas, não. O número de abertura de empresas que contam com mulheres no quadro societário, mas que dobrou de janeiro para fevereiro deste ano, passando de 1.226 para 2.619. O mais bacana é que empresas administradas por mulheres fecham menos. Tem um resultado mais positivo no mercado. Ela se prepara mais para abrir empresas, certo? Ela estuda mais, ela tem, vamos dizer assim, ao solicitar empréstimos, né? Elas são mais criteriosas em questão de empréstimos também. Por aí a gente vê, sim, porque abrir empresa, hoje em dia, tecnicamente, na junta comercial, com toda a tecnologia que está envolvida no processo, é muito rápido. Mas manter ela aberta, aí já é do empreendedor, certo? Outra coisa que chama atenção é que a mulherada tem se destacado no serviço de festuário, beleza e cosmético. A gente vê que isso são, vamos dizer assim, são motes empresariais que exatamente voltado para a mulher, né? É a questão da moda, então, e existem outros pontos, né? Outras identificações do perfil feminino também para essa atuação no mercado. E o que depender das mulheres, os números vão continuar crescendo, porque elas garantem que o empreendedorismo tem dado bom resultado. Nós somos perfeccionistas também, a gente gosta muito da peça bem feita, porque você tem que ter credibilidade. Já pensou se eu estiver vendo uma peça que daqui dois meses você volta e acaba comigo? Não, de jeito nenhum, até damos garantias também. Nós prezamos pelo atendimento, então, quando a pessoa tem alguma dificuldade em relação ao site, nós conseguimos auxiliar, nós conseguimos trazer esse atendimento personalizado para a pessoa. Então, está sendo bem legal. Tchau!